Você me falava que me amava Que era por sempre esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu que me entonava Coração voado, amor não foi amado Só que foi um dia que fui entonado Não sei mais onde faço de esquecer Eu não consigo A mente faz um ser E não fui correspondida Você me falava que me amava Que era por sempre esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu que me entonava Coração voado, amor não foi amado Só que foi um dia que fui entonado Não sei mais onde faço de esquecer Eu não consigo Além de mais você Que não fui correspondida Não sei mais onde faço de esquecer